Olá pessoal, hoje é mais um vídeo de unboxing da Amazon, duas embalagens com alguns mangás maravilhosos. Eu já pus o título do vídeo, então vocês já sabem o que é. Eu tô atualizando a minha coleção de Kaguya-sama e aqui eu não sei qual é a ordem, mas aqui é só Kaguya-sama que chegou. Já vou começar abrindo esse daqui. E eu aproveitei uma oferta relâmpago da Amazon e valeu muito, muito a pena, gente, sério. Porque tava num preço muito bom, porque a Panini, na maioria das vezes, ela traz promoções de tipo 20% e tava bem mais barato que isso na Amazon, então eu já aproveitei pra garantir, porque eu tô com alguns volumes atrasados. Tinha só até os 5. E aqui nós temos o volume 7 de Kaguya-sama Love is War. Lindíssimo. Ai, tô muito animada que chegou. Que belezinha. Volume 7. Depois eu vou abrir os detalhes todos de uma vez, então eu vou deixar ele aqui no cantinho e já vou abrir o próximo. Deixa eu deixar a embalagem pra cá. E vamos abrir o próximo. Vocês estão comprando Love is War? Vocês também estão colecionando? Eu tava há algum tempo sem comprar. Eu tinha parado no volume 5 e não tinha comprado mais nenhum volume, porque o preço não tava baixando. Mas finalmente a Amazon trouxe promoção. Aqui os outros dois volumes. O volume 6 e 8. Eles são muito bonitinhos. Olha aqui, vamos colocar aqui eles em ordem. Os 6, 7 e 8. Então eu já garanti meus volumes 6, 7 e 8 maravilhosos. E eu já comprei o 9. Eu já achei na pré-venda, tava num preço bom também na Amazon e já garanti ele também. Agora eu abri um por um pra gente ver os detalhes. Deixa eu mostrar as lombadas pra vocês. Olha que gracinha. Eles chegaram nessa embalagem mais molinha da Amazon, mas parece que tá em bom estado. Parece que chegou tudo certinho. Vamos abrir pra ver como que tá. E aqui nós temos o volume 6. Uma belezinha. Muito bonitinho. Volume 6. Agora eu abri o volume 7. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Muito bonitinho. Volume 7. Ai, que gracinha. Não sabia que vinha. Um cardzinho da Funimation. Um postal. Muito fofo. Vai sair a terceira temporada, gente. Vocês estão animados? Nossa, eu amo o anime. O anime é maravilhoso. Não sei se vocês estão colecionando mangá também, mas o mangá é maravilhoso. Mas o anime é uma adaptação muito, muito, muito boa. E aí vai esse postal fofinho. Em promoção, em comemoração ao anime também. Muito, muito bom. Tô muito feliz aqui. Detalhe interno. E o postalzinho que veio. Que bom, eu não sabia que vinha. E aqui a parte de trás. Eu adoro. É muito, muito fofo a história. É muito divertido. Tô muito feliz. Eu não sabia mesmo do postalzinho. Então, quem tiver curiosidade, volume 7. Vem com o postal. E agora, por último, volume 8. Esse tá mais molinho. O saquinho tá mais fácil de abrir. Aqui. 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 Muito fofo. E agora, por de trás também. E a carguinha. Muito, muito fofo. Vamos dar uma folheada. E os três estão muito lindinhos, gente. Olha aqui que graça. aqui. Aqui. As lombadas. Muito, muito, muito fofo. Então, aqui. O volume 6. O volume 7. E o volume 8. Tava valendo muito a pena na Amazon. Eu vou colocar o preço. Coloquei o preço no decorrer do vídeo, né? Porque eu não lembro de cabeça. Mas valeu muito a pena. Eu aproveitei pra atualizar minha coleção de Kaguya-sama. E estou ansiosa pros próximos volumes também. Já comprei na pré-venda pra garantir. E eu vou mostrar pra vocês aí. Quando chegar. E vocês estão colecionando Kaguya-sama. Vocês só viram o anime. Ou nem viram o anime. Se vocês não viram o anime. Vale a pena, pessoal. Sério. E caso vocês tenham ouvido o anime e gostado. Também vale a pena o mangá. Que é maravilhoso. E tá muito bom. Vocês viram que nenhum deles tá fazendo barulho. Nem nada, a impressão tá boa. Felizmente, Panini fazendo o trabalho certinho. E vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.